Em agosto, a informação de que o 13º salário seria extinto teve grande repercussão em todo o país. Todavia, o boato foi desmentido pelo Senado Federal horas depois. Outro caso que ficou famoso aconteceu em 2014, quando Fabiane Maria de Jesus, moradora do Guarujá, São Paulo, foi linchada após ser confundida com uma mulher acusada de sequestrar crianças da comunidade para praticar magia negra. No Maranhão, em plena campanha eleitoral, boatos de aumento de passagem também geram buburinho. Mas, segundo a SMTT, tudo não passa de mais uma informação falsa. Boato é toda notícia falsa divulgada aqui em redes sociais ou quer no popular boca a boca. Na maioria das vezes são motivados por vinganças, conflitos ideológicos ou por tentativa de golpes e tendem a ter grande repercussão. Outra forma de propagação de informações falsas é pelo ROX, termo em inglês atribuído a correntes enviadas via e-mail ou redes sociais. Geralmente, o ROX possui teor alarmista e promete prêmios a quem repassar o e-mail ao maior número de pessoas. Para identificar um boato na internet, você deve atentar para... Erros ortográficos Várias notícias falsas apresentam erros nas palavras e até na construção das frases. Tem conteúdo apelativo que tenta promover comoção ou indignação para gerar maior número de compartilhamentos. Não possui data e geralmente usa termos como Na terça-feira, hoje, na próxima semana. Citam nomes de pessoas conhecidas e importantes para chamar mais atenção de quem recebe a mensagem. Não citam fontes oficiais, como órgãos do governo e assessorias. Afirma não ser um boato. Promete benefícios como prêmios ou consequências catastróficas, caso não sejam repassados. É contraditório. Aproveita assuntos que estão em destaque e nunca são descritos em primeira pessoa. Geralmente, as vítimas dessas inverdades sofrem com consequências inimagináveis. A artesã, Bárbara Diniz, diz já ter sofrido por conta de falsas informações divulgadas em redes sociais sobre o seu relacionamento. Com meu atual companheiro, que ele tinha se separado, tudo. Na realidade, ele não se separou de mim, né? E que ele estava aceitando o currículo de outras meninas, isso, aquilo, outro. Aí, por conta disso, eu resolvi não... No caso, as pessoas espalharam esse boato, não foi o seu atual companheiro? Não, não foi ele. Conversamos com o presidente da Comissão de Direitos Digitais da OAB, o advogado Diego Moraes, que nos esclareceu alguns fatos sobre boatos. No caso de redes sociais, quando é um boato digital, como a gente chama nas redes sociais, o bullying digital, quando atinge a honra de uma única pessoa, inicialmente é um pouco complicado. Mas, existem meios, como eu havia informado, buscar primeiro o bonitinho de ocorrência, informar a autoridade criminal, informar que aquela situação está me ofendendo a sua imagem, a sua honra. Depois, buscar, administrativamente, com a rede social, uma reclamação formal, informar para a rede social que aquele boato está prejudicando a sua imagem, a sua honra, e pedir para que ela retire do ar. Aí, ela vai analisando até um prazo. Para que você não se torne ou faça mais uma vítima de falsas informações na internet, existem algumas medidas preventivas, como... Não compartilhe notícias com indícios de boatos. Verifique-se a fonte e busque outras informações para atestar a veracidade do fato. Não repasse informações das famosas correntes do WhatsApp sem prévia verificação da veracidade. E, por fim, configure a privacidade das suas redes sociais, de modo que somente seus amigos tenham acesso às suas informações.